Vamos lá pessoal, boa noite, boa noite, tudo bem? Vamos tentar já dar início aqui então a nossa apresentação. Vamos lá, se vocês não forem entendendo alguma coisa, vocês vão me perguntando e a gente vai contando um pouquinho mais. Primeiro eu vou deixar para vocês aqui um alerta de risco para vocês e um disclaimer para vocês lerem, 30 segundinhos e o avanço. Ok, sigo por aqui. Então vamos lá, alguns números sobre a corretora, isso aqui vocês já viram na apresentação passada, tem alguns números interessantes aqui sobre volume de trading, média de volume de trading em 2020, algumas novidades para 2021, principalmente a mesa de derivativos que a gente abriu em Londres para negociar futuros e opções na Bolsa de Valores de Chicago e outras seis Bolsas de Valores, vocês podem acessar a ticmel.com.uk e vocês vão ter mais detalhes sobre a oferta de futuros e opções, a gente também vai fazer uma apresentação disso, uma live disso em breve. Algumas notícias bacanas que eu queria compartilhar com vocês, vou tentar abrir aqui um navegador. Deixa eu melhorar um pouquinho a minha câmera aqui para vocês. Vamos lá. Então a gente integrou o nosso produto, os nossos ITGs, futuros e opções no Trading View, então você pode operar direto do Trading View agora os futuros oferecidos pela TICM e o Reino Unido. E também, vamos lá, tem a outra notícia aqui que eu queria compartilhar com vocês antes de começar. E a gente encontra aqui, a TICM tocou os máximos históricos em volume de trading no mês passado. No mês passado, a gente alcançou o volume de 195,6 bilhões de dólares. Então essas são as duas notícias, novidades que eu queria compartilhar com vocês e vamos avançar. Vamos lá, falar dos melhores horários para operar. Quando muitos clientes me perguntam qual é o melhor horário para operar, mas qual é o melhor, muito, é realmente uma das perguntas que mais chegam quando o trader está começando. E a verdade é que depende. O melhor horário para operar vai depender do seu estilo de trading, vai depender do ativo que você está negociando, vai depender de algumas coisas que a gente vai ver aqui. Então não existe um melhor horário para operar padrão. Então, vão existir algumas situações que vão favorecer um estilo de trading ou outro, ou vão favorecer um determinado ativo ou outro. Mas nós vamos ver isso aqui para frente. Então vamos lá, do que vai depender? Vai depender do ativo que você opera, vai depender do seu estilo de trading, e vai depender do seu objetivo de trading. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais nisso aqui. Então, primeiro, entendendo as zonas horárias. Vocês precisam entender efetivamente o que significa o GMT time, o UTC time, o horário do leste americano, EST time, o server time, ou seja, quando eu falo server time, deixa eu ver se eu consigo fazer uma... Quando eu digo server time, é o horário do servidor MT4, que ele está em GM3 mais 3 horas, ou GMT, desculpe, mais 2, dependendo se você tem horário de verão ou não. E horário de Brasília. E isso, pessoal, é super simples. Entrem em um Google, então eu vou colocar aqui... Vou colocar aqui para vocês. E busquem GMT time. Não. Então, agora, no horário do meridiano de Greenwich, são 22h41. E aí vocês vão utilizar esses dados de horário para entender qual é o horário que está a plataforma e qual é o horário de cada mercado. Então, basta digitar no Google. Não tem muita dificuldade. Por que vocês vão ter que entender isso? Porque a liquidez vai depender da zona horária que você vai operar, que você está operando. Então, dependendo da zona horária, tem maior ou menor liquidez para um determinado produto, para um determinado ativo. E nós vamos falar sobre isso agora. Vamos lá. Vendo os horários habilitados para trading de cada ativo. Isso é muito importante. Tem muitas vezes que o cliente manda mensagem fora de hora, madrugada, domingo, cedo, sábado, sexta-tarde. Fala, estou tentando colocar uma ordem e não vai. Pessoal, vocês precisam entender para cada um dos ativos que está aqui qual que é o trading hour dele. O que você vai fazer? Você vai pegar no MT4 aqui e vai clicar com o direito em cima do euro dólar, por exemplo. E vai... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Vamos lá. Vai pegar aqui e vai clicar com o direito e vai mostrar especificação. E vai vir esta janelinha aqui. Tá bom? Nesta janelinha deste ativo, vocês vão ver o horário de negociação. Sempre horário do servidor, que atualmente está GMT mais 3. É importante voltar no slide anterior e entender o que é o GMT mais 3. Vocês vão ver aqui 1h42 da manhã no horário do servidor, 1h43. E aí vocês vão ter que fazer a diferença horária para o horário que vocês estão. Basta buscar no Google o horário de Brasília. Brasília está em GMT menos 3. E vocês conseguem fazer uma análise aí do melhor se esse ativo está aberto ou não para operar. Tá bom? Cada ativo tem o seu. Veja que se eu vier aqui no S30, no Dow Jones 30, é diferente o horário de negociação. Tá bom? Então vocês precisam dar uma olhadinha nisso antes de qualquer outra coisa. Qual que é o horário que este ativo está aberto para operar. Importante. Ele estar aberto para operar não significa que este é o melhor horário. Que qualquer horário é o melhor horário. E nós vamos ver aqui para frente um pouquinho sobre isso. Então vamos lá avançar. Alterações nos horários de trading. Isso é importante também. As especificações estão naquela janelinha do MetaTrader. Porém, isso pode ir mudando em função de feriado. Em função de alteração de zona horária. Horário de verão nos Estados Unidos, na Europa. Vai mudando o horário de negociação. Então sempre entrem aqui, neste link aqui. Dois a três dias antes de mudar qualquer questão de horário em negociação. Vai estar avisando aqui. Olha só. Na Páscoa. Teve uma alteração no cronograma de negociação dos CFDs e derivados. Então vocês entrem aqui. E aí vocês vão dar uma olhada no que mudou. Para qual data. Voltou? Fechou o feriado? Terminou? Volta a condição normal da telinha anterior. Tá bom? Vamos lá. Uma das coisas importantes para vocês entenderem qual que é o melhor horário de negociação. É ver o horário onde tem bons volumes de negociação. Por que que você vai definir horário de negociação em função do volume, tá? Você vai principalmente analisar o melhor horário de negociação em função de três condições. Zona horários. Zona horária daquele país e, consequentemente, o horário que os ativos estão operando, que está habilitado. O volume, ok? O volume deste ativo que está sendo negociado. Por quê? Quanto maior o volume que você tiver de negociação deste ativo, maior a liquidez. Então, qual que é o bom horário de operar? Quando o mercado estiver com alta liquidez. Porque, pensa, você está num mercado de compra e venda. Comprando e vendendo diversos ativos e muitas vezes, muitas vezes ao dia. Então, quanto maior a liquidez, menor o spread e maior a chance, então menor o custo que você vai ter para operar. E maior a chance de, quando você der uma oferta de compra e de venda, ter alguém disposto a cobrir este preço. Ou seja, a preencher a sua ordem. Eu estou comprando dois lotes de euro dólar, tem alguém vendendo para mim, neste exato momento, dois lotes de euro dólar. Então, o volume é fundamental para decidir qual é o melhor horário de negociação. Por quê? Quanto maior o volume, maior a liquidez que eu tenho deste ativo naquele determinado momento. Mas olha que interessante. Olhar volume de FX não é igual olhar volume de bolsa de valores. Porque o mercado de ações, ele passa todo numa bolsa de valores. Então, todas as negociações são cruzadas na bolsa de valores, como a gente falava antigamente. Então, a bolsa centraliza as operações. Então, quando você vê o volume de negociação de Petri 4, por exemplo, na B3, você vai ver o volume financeiro negociado na bolsa de valores daquela ação naquele dia. Quando a gente fala de volume em FX, é diferente, porque todas as operações não passam por uma bolsa de valores. Voltem a uma live que a gente fez falando sobre liquidez e a gente vai falar sobre isso. Ou seja, cada corretora tem o seu pool de liquidez. Então, o volume vai representar a liquidez daquele pool daquela corretora. Então, pode ser que duas, três corretoras estejam ligadas ao mesmo pool, a pools diferentes. Voltem lá na apresentação anterior. Busquem aí no YouTube que vai ter nessa série de lives sobre liquidez. Liquidez profunda. E vocês vão entender. Então, em FX, o volume, ele significa unicamente quantas vezes o preço mudou no intervalo de tempo. Então, efetivamente, quanto maior a alteração de preços de um determinado ativo, significa que tem muita liquidez naquele momento. Ou naquele candle. Que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Então, é um indicador importante o volume. O interessante é que o volume no mercado de FX, ele não pode ser mensurado e usado como no mercado de ações. Tem muita gente que opera volume no mercado de ações. Só que é um pouco diferente. A estratégia é outra pra quem opera volume. Tem diversos vídeos na internet sobre como operar volume em FX. Não é a mesma lógica do que operar ações. Tá bom? Então, tem que ter a atenção disso. Então, vamos voltar aqui e recapitular. Volume é hiper importante pra vocês operarem FX. Porque quanto maior o volume, maior a liquidez desse ativo. Então, maior a chance de quando você der o seu preço de compra e venda, você ser executado aquele valor. E quanto maior o volume, o spread tende a ser menor. Então, menor o custo de operação. Então, pode ver que numa sexta tarde, os spreads aumentam. Por quê? Porque diminui o volume, porque diminui a quantidade de traders querendo comprar e vender naquele momento. E o spread aumenta, tá? Importante pra vocês verem barra de volumes no MT4. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui tem barra de volumes do dólar e ien no mercado, tá? O que significa essa barra verdinha e a barra vermelha? Significa verdinha, significa que o volume, neste momento aqui, foi maior do que o volume da barra anterior, tá? Então, sempre que este volume é maior do que o da barra anterior, nesse caso, um gráfico de um minuto e ele vai mudar em função do horário, ela vai ser verdinha. Esta barra foi menor, o volume foi menor do que na vez anterior, então ela é vermelhinha, tá? Vamos alterar aqui, ó. Vou tirar aqui esse... Aí, beleza. Então, vocês vão ver aqui, ó, nesse gráfico de uma hora, como muda, como as barras alteram, tá? Então, você pode ver aqui, ó, que neste gráfico de uma hora... Opa, onde estava aqui? As 16 horas, no dia 6 de abril, o que significa esse volume 2.780? Significa que a cotação do dólar e ien mudou 2.780 vezes. Vocês podem habilitar essa janela de dados aqui, ó, em exibir janela de dados, e vocês podem acompanhar o volume aqui, tá bom? Ó, conforme vocês vão alterando a barrinha no tempo, vai alterando o volume. Então, o que vocês vão ver é que existem alguns padrões. Em alguns momentos, nessa hora do rollover aqui, olha, o volume é sempre baixo e, em determinados momentos, o volume é sempre alto. Ele tende a seguir uma média. Óbvio, tem esses picos que fogem da média e aí tem que entender, analisar o que aconteceu no mercado nesse dia, para entender o que aconteceu com o volume. Se a gente pegar um gráfico de 15, 5 minutos aqui, ó, deixa eu pegar de 15 que pegam outros dias. Vou pegar 30 aqui. Vocês vão ver que existe um padrão, ó. Sempre na hora do rollover, próximo do horário, zero horas do servidor, o volume cai bastante. Sempre neste horário o volume cai bastante. Então, o que é importante vocês terem aqui de ideia? Essa é a hora do rollover, ou seja, a hora que o mercado está fazendo liquidação das posições, liquidando as posições. Então, tem pouca, pouco volume. E o spread aumenta consideravelmente. Essa hora, quem tem ordem aberta tem que tomar cuidado para não tocar stop loss. Por quê? Porque às vezes você olha o gráfico, o gráfico tem a linha bid, você está operando só a bid. Mas você está em short, por exemplo, e você tem que levar em conta o preço S. Na hora do rollover que esse spread dispara para 10, 15, 20, 25 pontos, você tem que ter atenção se você estiver em short para não tocar esse preço. Então, sempre faça uma gestão do stop loss, levando em conta que nessa hora, zero hora do servidor, o volume cai drasticamente e você vai ter aumento de spread. Tá bom? Maravilha! Falamos aqui um pouquinho sobre o volume, sobre a barra e tudo mais. Importante, cada broker está ligado a um fornecedor de liquidez e cada fornecedor de liquidez tem o seu volume. Então, uma coisa é você checar o volume na TICME, outra coisa é você checar o volume numa outra corretora, seja ela maior ou menor, tá? Maravilha! E aí, importante, quanto maior o volume, maior a liquidez e, em teoria, menor o spread. Pode ser... Por que eu coloco em teoria? Porque o mercado não segue sempre uma lógica. Pode acontecer alguma coisa no mercado que vai ter um volume enorme, mas o spread é muito alto. Um atentado terrorista, uma intervenção de um banco central que entra negociando bilhões no mercado, vai jogar volume no mercado, mas, em compensação, vai aumentar o spread, porque sempre que aumenta o risco de um determinado ativo, o spread tende a ser maior. Aí é outra conversa, outra aula, outra análise. Tá bom? Vamos avançando. Seguindo, analisando a liquidez por horário. A gente já falou, a FX não é um mercado centralizado. Então, depende dos operadores estarem acordados para operar. Que hora que o mercado começa e termina? Na hora que tem gente disposta a comprar e a vender. Então, como não tem uma bolsa que toca um sininho e abre, e toca um sininho e fecha a bolsa de valores, então você vai depender de operadores. Mas, de novo, voltem na live anterior que a gente fez falando sobre liquidez, que vai conversar, vai falar muito sobre isso. Quando tem muita gente acordada querendo operar, gente na mesa, operador, trader mesmo, de banco, na mesa conectado, dando preço, BDS, que o tempo inteiro, é onde vai ter a maior liquidez. Muito da liquidez se avançou com algo trade. Deixa eu ver o apago aqui. Se avançou com algo trade. Por quê? Porque o robô, ele deixa diversas ordens montadas, né? Ele deixa diversas ordens montadas de compra ou de venda. Então, muitas vezes o operador não está na mesa, mas o robô deixa montada a ordens. Ou stop loss programado. Isso vem fazendo com que o mercado venha tendo cada vez mais liquidez. Então, maior fluxo de dinheiro para o mercado de câmbio. O algo trading, que são as ordens por robôs feitas, deixadas pendentes ou não pendentes, ou efetivamente operando à vista. E isso tem aumentado muito a liquidez. Então, antes o mercado girava 3, 4 trilhões de dólares há 15, 20 anos atrás. Hoje tem dias que gera 7 trilhões de dólares. E aí tem uma coisa importante aqui. Os ativos, eles têm maior liquidez. A gente vai falar agora sobre, analisando liquidez por ativo, no horário comercial do seu país. Então, qual é o horário que o real, negociar real, seja contra euro, seja contra dólar, seja qualquer outra moeda, tem maior liquidez? Na hora que o mercado de dólar no Brasil está aberto. Se você tentar negociar dólar real agora, você não vai conseguir, porque o mercado no Brasil de dólar real é centralizado. Se você quiser cruzar uma posição com real esta hora, que são 11 da noite em Londres, você precisa encontrar algum louco que está disposto a comprar seu risco. Porque se este cara precisar liquidar a sua posição no overnight agora, ele vai encontrar pouca gente acordado para comprar ou vender essa posição dele. Então, se você for para o mercado over the counter e tentar negociar real agora, o que vai acontecer? Spread enorme. Vai ter até algum louco que está com uma posição de real na mão e precisa liquidar. Ou que está com uma posição de dólar e precisa liquidar para real, ou de euro e precisa liquidar para real. Então, esse cara, inteligentemente, esse trader, ele vai esperar o mercado abrir amanhã para tentar liquidar a posição dele no melhor preço. Ou abrir uma posição no melhor preço. Então, isso é muito importante. Quando o pessoal pergunta, ah, qual é o melhor horário para negociar? Depende. Que ativo você vai operar? Ah, eu vou operar Ien. Qual que é a melhor hora para você operar pares cruzados com Ien? Na hora que o mercado japonês está aberto. Isso significa que se eu quiser operar na seção de Nova York, eu não consigo operar Ien? Consegue. Tem alta liquidez o Ien. Mas, você vai ter que analisar uma coisa que a gente vai ver aqui agora, que são as zonas horárias. Tá bom? Deixa eu seguir aqui. Então, vamos seguir analisando a liquidez por horário. Opa, perdi meu mouse. A liquidez por horário, antes de falar de analisar a liquidez por ativo. Vamos lá. Cinco maiores mercados de troca de moedas. Tóquio, Hong Kong e Singapura. Juntei os dois aí porque eles estão quase na mesma zona horária. Londres e Nova York. Veja bem que antigamente, uns 10 anos atrás, a gente não falava muito desses dois aqui. A gente falava Austrália, Tóquio, Londres e Nova York. Tá bom? Por que eu coloquei Hong Kong e Singapura? São regiões, primeiro, Hong Kong centraliza muito a parte do trading do mercado chinês. O mercado chinês era uma coisa 15 anos atrás, tanto o varejo como o institucional, como o atacado, e tem mudado muito ao passar dos anos. Então, efetivamente, mudou muito o volume que é operado em Hong Kong. E Singapura é a base dos hedge funds. A maioria dos hedge funds estão em Singapura. E os hedge funds operam muito o câmbio. Muito, muito, muito câmbio mesmo. Então, tem um enorme volume aí. Atente que a zona horária é muito parecida com a de Tóquio. Eu só coloquei aqui esses dois para vocês começarem a entender. E é mais uma questão de cultura para só não falar Tóquio nesse horário. É quase a mesma zona horária, mas aqui tem um volume bastante interessante de moedas, dólar de Singapura, dólar de Hong Kong, o HKD. Vocês que têm algumas, não é tão flexível você negociar dólar de Hong Kong contra dólar, porque o Banco Central chinês tem uma grande influência na taxação, desculpa, de não deixar flutuar. A mesma coisa o Yuan chinês. Você não consegue operar a moeda chinesa porque o Banco Central é quem controla a taxa. Então, você não tem volatilidade. Ela é controlada pelo Banco Central, então você não consegue operar, porque ela sempre tem um range que ela fica cotando durante o dia. O que mais? Então, tem que olhar esses dois aqui, essas duas zonas horárias, tá bom? Londres, onde tem o maior volume de trading, é Londres e, obviamente, Nova Iorque. Então, se vocês pensarem no mundo girando, no mapa mundo, o mercado começa em Tóquio, no domingo à noite, horário de Nova Iorque, se você pegar o horário de Brasília, no domingo à noite, Tóquio abre e começa a operação com um volume pequeno. Então, o spread alto é maior risco, tá? Vai, junta com o volume de Hong Kong e Singapura e, quando chega o volume de Londres, borbulha, ferve. E aí, quando vai fechando Tóquio e Hong Kong e Singapura, vai abrindo Nova Iorque. Óbvio, tem que olhar as zonas horárias, mas é basicamente isso. Então, quando junta esse volume de Londres com Nova Iorque, então, o cara que operou, abriu uma posição aqui em Tóquio, ele vai conseguir liquidar bem na hora que junta estes dois mercados abertos, tá bom? Londres e Nova Iorque. Nesse horário, é o melhor horário para você operar, principalmente, para as divisas. Então, tem uma resposta para qual que é o melhor horário para trading? Tem. Se você opera câmbio, as majors, se você opera FX, as majors, você vai encontrar o melhor horário quando estiver Londres e Nova Iorque aberto. Quando estiver em Londres e Nova Iorque aberto. Agora, o cara que negocia Hang Seng, que é o índice da Bolsa de Hong Kong, não é este o melhor horário. Qual que é o melhor horário? A hora que Hong Kong está aberto. Então, sempre esta pergunta vai em função, primeiro, de que ativo você vai negociar. Depois, qual que é a sua estratégia de trading? Porque um cara que vai fazer position, um cara que vai fazer buy and hold, talvez ele não importe de comprar agora, na hora que Tóquio está aberto, ou Hong Kong, vamos supor, ou a hora que vai abrir, porque ele vai vender daqui a... quer vender, a intenção dele é vender daqui a um mês, dois meses, três meses, cinco meses. Então, para esse cara, se tiver um spread de três pontos, quatro pontos, cinco pontos, dez pontos, talvez não tenha tanta influência na decisão final. Agora, um cara que faz, um trader que faz scalping, que opera com um robô de alta frequência, esse cara precisa de spread quase zero ou zero e precisa de alta liquidez, para ele não sofrer slippage no máximo. Tá bom? Vamos em frente. Olha só, aqui acho que resume tudo que a gente foi falar por horário. Londres domina o trading de FX no mundo, cerca de 43% das transações são abertas ou fechadas no horário comercial de Londres. Já foi maior antes de que Hong Kong e Singapura tivessem um grande volume, chegou a se negociar até 60% de todo o volume de FX. Hoje, isso se distribuiu bem. Então, vocês veem aqui, nesta imagem aqui, aqui tem maior volume e menor volume, então, quanto mais gordinha a barra, maior o volume. E aí, vocês vão ver que é bastante grande o volume aqui, na abertura, quando junta Sydney e Tóquio com Hong Kong e Singapura. Olha essa barrinha aqui, e estas aqui. E vocês têm o melhor horário, o TC Time, lembra, é o horário do dia, não é o horário de Londres, mas é o horário do centro do mundo para vocês ficarem conscientes. Busquem UTC Time no Google e vocês vão ver. Às vezes, o GMT dá uma alterada do UTC por causa do horário de verão em Londres. Então, vocês sempre fiquem ligados, UTC Time é o que a gente chama do meridiano de Greenwich, muito famoso e que se ensinava antigamente. Hoje, UTC Time é esse horário. Então, UTC Time, vocês vão ver aqui que efetivamente vai ser quando junta a sessão de Londres com Nova York, o volume é enorme. E aqui tem uma coisa interessante. Eu coloquei essa tabelinha para vocês com a quantidade de movimento de pips por time zone. Então, vocês podem ver que tem maior volatilidade quase sempre em Londres ou até sempre. Acho que seguindo esse exemplo aqui. Aqui só que muda, porque você já vê que esse é um par que tem, obviamente, menor liquidez do que o euro-dólar. Aqui também, está bem próximo, 72 a 70, o movimento de pips. Por quê? Porque ele tem menos liquidez, o dólar neozelandês, frente ao euro-dólar. Então, isso é bastante interessante de vocês verem. Sempre tem maior volatilidade no horário de Londres. Uma coisa importante, significa que, então, eu vou ganhar mais dinheiro operando na zona de Londres? Não tem nada a ver. Você ganhar dinheiro ou não, vai depender da sua estratégia de trading. Vai depender de você comprar barato ou vender caro, ou vender caro e recomprar barato. Se você tem um menor custo de trading, operando em horários de alta liquidez, a sua chance de ganhar é maior. Ou você vai acabar ganhando mais ou perdendo menos. Mas isso é o o alerta que eu deixo neste próximo slide, que é, olha, você operar em momentos de alto volume ou de alta liquidez, não significa que você vai ter lucro. Significa que você vai ter maiores chances de comprar e vender a sua posição ao preço que você quer negociar. Tá bom? Então, isso é importante vocês entenderem. Bacana, sigo. Analisando a liquidez por ativo. Aí, gente, eu vou explicar, obviamente, um pouquinho mais, mas basta você ser sagaz. Que é o que eu falo, no mercado você tem que ser sagaz. Você não pode ser ambicioso ou ganancioso. Você não pode ser ter avareza também, porque a gente ganha e a gente perde dinheiro todos os dias. Mas você precisa ser sagaz. Então, quando você vai analisar uma liquidez por ativo, você precisa entender se o que você está comprando ou vendendo tem alguém querendo, na outra ponta, comprar ou vender esta sua posição. Então, vamos lá, se eu preciso de peça de carro, não tem como eu ir na feira encontrar peça de carro. Eu estou aqui indo em lugares diferentes. Por quê? Mesma coisa, eu estou querendo negociar uma posição de dólar real. Onde é mais fácil eu liquidar essa posição de dólar real? Uma corretora na B3. Ali tem muito mais gente querendo comprar e vender dólar o tempo inteiro, o dólar real o tempo inteiro. Então, se você opera dólar real numa corretora de Londres que não está conectada à B3, entenda que o pool de liquidez dela é muito menor do que se você estiver na B3 conectada. Tá bom? Então, para analisar ativo, ou seja, vamos lá, eu quero negociar o índice Dow Jones. Qual que é o melhor horário para negociar Dow Jones? Na hora que o mercado americano está aberto. Dentro deste tempo de abertura, você vai entender olhando o volume, o volume, aí é diferente negociar índice direto na bolsa e negociar CFDs por ativo. Então, olha a liquidez onde eu mostrei ali um tempinho atrás. Então, dentro das sessões, tá? Dentro das sessões que está aberto para negociar índices, CFDs de índices das bolsas de valores, veja qual é o melhor horário, quais são os horários que têm maior volume. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui até, porque eu fechei. Vou colocar aqui. olha como ele altera o Dow Jones, o volume muito mais, ele tem um desvio padrão muito maior por causa de abertura e fechamento do que de uma divisa, né? Ou seja, você tem na divisa, obviamente, eu estou olhando aqui um 30, mas vamos olhar H1, que dá um... Você tem aqui um momento de rollover diferente, né? Você vai analisar e é bastante diferente você analisar volume de câmbio e volume de índices, tá? Olha aqui o índice da bolsa da Suíça, ele tem um gráfico de volume muito diferente de qualquer ou de uma divisa, por exemplo, tá? Se vocês forem ver o Standard & Poor's 500, a mesma coisa, olha como muda aqui bastante, tá? O volume. Aí veja que existem momentos que tem alto volume de trade, e também perceba que volume não tem nada a ver com tendência de alta ou de baixa, tá? Pode ter a ver ou não, aqui vocês veem que tem um grande volume operado e pode ser que esse foi um dia de queda, foi um dia de muita gente vendendo, tá bom? Então, olhem, quando vocês forem operar, um histórico de... Se vocês forem operar índices, um histórico de volume, por quê? Porque neste horário, nestes dias e nestes horários, tem maior chance de você ter a sua posição comprada e vendida no preço que você quer. É muito diferente operar índices, CFDs de índices do que câmbio, muito, tá? Porque tem horário de abertura e fechamento, a lógica é outra, o operacional é totalmente diferente, e o volume, efetivamente, vai ser diferente também, e como você utiliza o volume, também é diferente, tá bom? Então, voltando aqui, basta ser sagaz, que hora que é o melhor horário para eu negociar Standard & Poor's 500? O horário que a bolsa estiver, a americana estiver aberta, porque este ativo não fica aberto 24 horas por dia, justamente para você não ter que... Não tem ninguém disposto a comprar e a vender esse seu contrato agora, por quê? Porque existe o risco do gap amanhã, então, como esse cara não consegue ser... Ele compra o seu CFD hoje, mas ele não consegue fazer um hedge no mercado do seu CFD. Se você não entende isso, não tem problema também, mas isso é como funciona, ele compra seu agora e muitas vezes ele faz o hedge no mercado futuro ou na própria bolsa, se for uma ação, um CFD de ação, como tal, tá bom? Então, basta você ser sagaz, mas vamos explicar como você tem... Como você faz para ser sagaz. Então, vamos lá. Você tem aqui, analisando por ativo, essas quatro majors aqui são as que têm maior liquidez no mercado, você vai enfrentar nestes pares aqui menor spread, menor slippage e menor chance de tomar calor na hora do rollout, tá bom? Estas divisas aqui são as mais negociadas do mundo. Ah, mas eu opero com um robô e o robô opera libra franco suíço. Ok, vai ter um spread maior e vai ter maior slippage e vai ter maior chance de tomar calor no rollout. A lógica de operar algo trade, de você fazer o algo trade, é totalmente diferente de você operar na mão. O robô, muitas vezes, ele encontra distorções, tá? Ele tá pra operar, pra encontrar distorções no mercado. Tem robô que faz long short, tem robô que faz arbitragem, tem robô que opera latência, tem um monte de coisas aí pelo mercado. tá? Então, basta vocês terem atenção que não é a mesma coisa operar na mão e operar com robô. Mas, efetivamente, quando eu analiso ativos, esses aqui são os de maior liquidez. Beleza? Avanço. E aí, eu tô falando que, efetivamente, eu falei pra vocês até agora. operar CFDs de índices é outro mundo. Acompanhe os horários de abertura e fechamento das bolsas e acompanhe as barrinhas de volume. Também, ok? Mas o racional é outro. Quem opera índice tem um outro racional de quem opera câmbio. Tá? Eu coloquei isso aqui porque muita gente opera ouro. Tá? E aí, qual a melhor hora de operar ouro? Aí, é aquela coisa, é ser sagaz, pessoal. Vamos pensar assim ao redor do mundo. Onde gira a maior quantidade de trading de ouro? Então, óbvio, é Londres, né? Porque é o centro do mundo. O mercado do Oriente Médio, desculpa, não asiático, é muito forte em ouro. Dubai, a negociação em Dubai é muito forte. O Oriente Médio opera muito ouro por questões históricas. Eles se cobrem ouro, o pessoal, os árabes gostam muito de comprar e vender ouro, então toda aquela região de Dubai, Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, eles, Iraque, falei aqui errado, me veio a geografia na cabeça ao invés dos mercados financeiros, mas Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, todos esses países de lá, eles operam muito ouro. Então, na hora que eles estão na abertura desse mercado, às nove, oito, nove da manhã, horário local de lá, tem um volume bastante grande, tá? Mas se vocês se pegarem pelo horário de Londres, é um horário bom. Óbvio que o volume de negociação de ouro no mercado americano é muito, muito menor, inclusive no mercado japonês, que o mercado japonês é um mercado bastante conservador, não opera tanto ouro, mas o mercado de Londres, europeu, tá? E, e, e Oriente Médio opera muito ouro. E opere com a cabeça no fechamento em Nova York. Por quê? Porque em Nova York ainda tem alguém querendo comprar e vender ouro, tá bom? Mas não é a mesma quantidade de gente que está no mercado europeu. Então, se você está negociando uma posição de ouro e está levando ela, puxando ela para o outro dia, tenha atenção, porque você provavelmente vai tomar calor nessa posição, tá? Por quê? Porque vai fechar Nova York, vai abrir o Japão, vai abrir Tóquio e efetivamente tem um horário específico, olha aqui, no ouro, que o mercado está fechado, tá? Então, você vai pegar alguns minutos aqui, que o mercado está fechado, que ninguém compra nem vende ouro, porque eles estão fazendo liquidação de posições, liquidação não é oferta, tá? É liquidar a posição mesmo, fazendo cruzamento de posições, então, tomem atenção, que existe dois minutinhos aqui, que é hora que todo trader de ouro, ele chora, porque tem gap, tá? O mercado fecha um preço e abre a outro, são dois minutinhos? São, mas dois minutos no mercado de alto volume, de alta frequência, é bastante coisa. Se você opera na mão, raiz, que eu chamei aqui, aí, amigão, para você estar operando ouro na mão, leve em conta um montão de coisas, geopolítica, taxa de juros mundial, entradas dos bancos centrais, além de todos os técnicos. Não é fácil operar ouro, por isso que quem opera ouro toma um grande risco, mas ganha dinheiro, tá? Ou perde muito também, em relação ao risco-retorno. Adapte os horários ao seu estilo de trade, tá bom? Se você faz scalping, os horários de trading é de alta liquidez. Se você faz swing trade, talvez você não precise de um spread tão baixo. Então, você vai entender uma oportunidade de entrada em um determinado horário e vai entender que, em função, se o spread tiver zero ou cinco pontos, tá ok. E aí, se você faz position, também, talvez não importe o spread, é óbvio que ele é um custo, tá? Mas a análise é totalmente outra para quem faz scalping. Olhar volume, por exemplo, para quem faz scalping é fundamental, porque ele precisa de gente para comprar e vender a posição que ele está comprando ou vendendo, tá bom? E aí, quem tem robô de arbitragem ou de hedge, aí o robô mesmo faz as contas, o robô mesmo faz a conta da entrada e da saída, tá? A entrada e a saída vai depender do racional do robô, tá bom? O que mais que eu tenho para falar para vocês? Eu acho que é isso, gente, falar de melhores horários, tem uma... Aqui já acabou, tá bom? Tem uma... Não é tão complicado, não tem que reinventar roda com horário, você só tem que ser inteligente. E isso não é fácil, tá? Você ser inteligente não é fácil e ter... Aprender a ter inteligência, ou seja, aprender e, em função disso, ter inteligência sobre esse tema, também não é fácil. É algo que a gente cada vez vê menos. O pessoal quer entrar na loucura e operar como dói, tá? Então, não é essa a ideia. Estude, veja os melhores horários de trading em função do ativo que você vai operar e... do volume deste ativo no momento, tá bom? e tome as suas posições em função disso. Maravilha! Pessoal, isso é só... Isso vai ficar gravado, essa apresentação vai ficar gravada para vocês, vai em breve para o YouTube, nós vamos subir todas essas sessões de live no YouTube. Eu corri hoje bastante porque não é... Não é que eu corri, mas expliquei bem prático, porque eu acho que a maioria de vocês acaba depois tendo dúvida e vai voltar no vídeo, então não tem lógica eu ficar aqui pegando uma hora, uma hora e meia muitas vezes de vocês e... à noite, tá? Boa noite, bons trades para vocês, se tiverem alguma dúvida acionem a gente pelo suporte, quem tem meu contato também pode me acionar aí e... E é isso aí, pessoal, tá bom? Espero que tenham gostado, um forte abraço para vocês, tudo de bom e até mais!